Uma semana de prosperidade Uma semana de paz De produtividade De prosperidade, amém Natan? Faça essa oração comigo Eu nunca vi um justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem o escape em suas mãos Deus sempre tem resposta ao que crer Preciso aprender a confiar em Deus É difícil Mas vitória só se alcança pela fé Eu sempre tenho uma saída A vitória é minha Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Será que você pode orar e declarar isso? Eu vou descansar Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Eu nunca vi um justo mendigar o pão Eu nunca vi um justo mendigar o pão A sua descendência perecer Eu nunca vi um justo mendigar o pão Eu sempre tenho o pão Eu sempre tenho o escape em suas mãos Eu sempre tenho resposta ao que crer Olha o que você precisa Essa é a resposta Preciso aprender a confiar em Deus A vitória só se alcança pela fé Não sei porquê não passa a lhe dar A vitória é sua, creia! A vitória é minha, só me resta a crer O que eu vejo com meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Muito mais, amém, amém Levante as suas mãos e declare Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de A última palavra vem de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Declare que você precisa aprender a confiar Preciso aprender Cante! Preciso aprender a confiar em Deus É difícil, mas você vai conseguir A vitória só se alcança pela fé Eu sempre tem uma saída A vitória é minha, só me resta a crer A vitória é minha, só me resta a crer A vitória é minha, só me resta a crer O que eu vejo com meus olhos naturais A vitória é minha, só me resta a crer A vitória é minha, só me resta a crer Então amanhã nas mãos de Deus Quem dá a última palavra? A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Quero ouvir só os crentes vigorosos cantando Eu vou descansar Cante! Cante! A vitória é minha, só me resta a crer A vitória é minha, só me resta a crer A vitória é minha, só me resta a crer Aleluia, ouve a oração do teu povo Deus Declare mais uma vez que você vai descansar Descanse Eu vou descansar E na última palavra Fecha os teus olhos Quando nós falamos Em confiar Em descansar Em aprender a confiar Nós estamos falando de relacionamento Só consegue descansar quem tem relacionamento Só consegue confiar Quem tem relacionamento Desculpe Se você não tem conseguido descansar e confiar Essa é uma evidência que você precisa Estreitar o seu relacionamento com Deus Se os seus dias Estão sendo dias de loucura De desespero De ansiedade Isso só está atestando Que você precisa Estreitar o seu relacionamento com Deus Que você precisa do seu relacionamento com Deus Que você precisa do seu relacionamento com Deus E aí